Fala pessoal, cafezal aí, época da colheita do café em Rondônia, ali é a bomba de poço para irrigação, ali é tudo café, até lá em cima, para cá também, estou aqui na caixa d'água, aqui na caixa d'água, olha que coisa linda, cafezal aí, meus pés, para lá, eita, e é bom de colher, colheita do café, lá na frente lá é a linha, para chegar no município, não sei o nome, casinha ali, para guardar as coisas, é isso aí, cafezal bonito, olha aí Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau.